A Far Melhor leva até você medicamentos, perfumaria e conveniência. Aberta 24 horas e entrega a domicílio também 24 horas. Sempre com comodidade, conforto e segurança em primeiro lugar. E agora, na rua Dr. João Braulio, número 199, a Far Melhor também está com uma loja mais ampla, moderna, aconchegante e com facilidade de estacionamento exclusivo em frente à loja. Peça pelo WhatsApp, 988-539-873 ou ligue 3521-2999. Ou melhor, baixando o app da Far Melhor, você sempre tem ofertas exclusivas, hein? Ou melhor, baixando o app da Far Melhor.